Muitos de vocês me pediram, muitas, muitas mensagens eu recebi, muitos comentários pedindo para eu falar sobre a minha máquina, sobre essa que vocês estão vendo aí no vídeo é o Gingênios, e chegou o dia, quero falar sobre essa máquina que é muito, muito, muito boa tá bom, muito boa, na minha opinião é uma das melhores máquinas que eu já trabalhei tanto que é a segunda que eu tenho, a Eugene, das máquinas domésticas, dos modelos mais antigos, ela, eu acredito que ela é muito melhor do que a Singer, principalmente para trabalhar com tecido pesado, a Singer, mais ou menos ali dos anos, final dos anos 70 em diante, o marketing da Singer começou a ficar muito forte, e começou a ter muitos modelos diferentes, e a Eugene, ela não lançou tantos modelos de máquina, mas em compensação, os poucos modelos que ela tinha, eram máquinas, eram modelos de máquinas muito boas, muito robustas, eram máquinas que não tinham quase nenhuma, ou nenhuma peça de plástico, a estrutura interna delas era toda de metal, e são máquinas que aguentam muito bem trabalhar com tecidos pesados, costuras pesadas, aqui nesse vídeo eu vou fazer uma resenha dessa máquina, vou mostrar as funcionalidades dela, vou mostrar os pontos fortes, os pontos fracos, tá, que ela não é 100% perfeita, ela tem algumas características que na minha opinião são uma desvantagem, e vai ser muito bom para você que de repente tenha uma máquina dessa, ou às vezes você que está querendo comprar uma máquina dessa, que inclusive é muito difícil aparecer essa máquina anunciada nos classificados, eu demorei anos para encontrar uma, e quando eu achei, eu era do jeito que eu queria, eu sou o segundo dono dessa máquina, a dona anterior faleceu, tirou nova na loja, então quando ela veio para minha mão, ela veio completinha, bonitinha, perfeita, do jeito que eu queria, e foi um bom investimento, não me arrependo em nenhum momento de ter feito essa compra. Para você que acompanha o canal, quero deixar um recado, que na próxima semana, eu vou subir um vídeo ensinando a fazer a modelagem básica da calça, então não perca, tá bom, no próximo domingo, eu vou subir esse vídeo, onde eu vou ensinar o molde base da calça, nós vamos fazer a calça juntos, vou mostrar todo o passo a passo, tá, não perca, porque vai ser muito bom. Aqui nesse panorama da máquina, nós vamos dar uma pincelada nas funções dela, aqui nós temos o regulador de comprimento do ponto, que ela faz aqui até 4 milímetros, tá vendo? Aqui no centro é o botão de retrocesso, você aperta ele aqui até o final, aqui você tem o seletor de largura do zigue-zague, que é feito com essa alavanquinha aqui, essas são as travas, então eu acho muito interessante esse sistema que a Ujin tem, por exemplo, você quer fazer um zigue-zague com largura máxima de 3 milímetros, então você aperta essa trava e ela desliza para o lado, tanto essa quanto essa daqui, ela desliza para o lado e você consegue limitar um tamanho máximo e um tamanho mínimo de zigue-zague, e esse design aqui da alavanca, ele é muito funcional, eu gosto muito, acho muito fácil, muito intuitivo trabalhar com ela, então vamos supor, se você quiser fazer um bordado, você quer um zigue-zague no tamanho máximo, por exemplo, de 3, 3,5, então você coloca aqui o limitador na posição que você quer de largura máxima, e aqui você vai controlando, né, hora, costura reta, se essa alavanca aponta para o número zero, ela faz costura reta, se ela aponta para qualquer ponto fora do zero, ela vai fazer o zigue-zague. Aqui você tem o seletor de posição da agulha, né, aqui em português, que é muito bom, você tem centro, esquerda, direita, então observe aqui na agulha, ó, quando eu mexo essa peça, a agulha se movimenta para os lados. Aqui nós temos uma espécie de guia rápido, se você observar, nós temos aqui um código de cores, que ele vai te ensinar como usar esses pontinhos que ela tem aqui, aqui, tá vendo? Porque ela faz, se eu não me engano, são 22 tipos de ponto, 20 ou 22, 21 ou 22, eu não vou me lembrar agora, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 1, 10, 1, 20, 21, é 22, exatamente, 22 tipos de ponto. Ela trabalha com os discos, só que esses discos, eles ficam embutidos aqui dentro da máquina, então não tem perigo de perder. Além dela fazer o caseado de 4 passos, aqui, e a gente observa esse guia rápido aqui, ó, nesse mesmo código de cores, aqui em cima. Eu vou mostrar mais detalhadamente, mas só dando uma pincelada. Se você quiser, por exemplo, usar qualquer um desses pontos aqui, você vai observar qual é a cor que tem aqui posicionada logo acima dele, e você vai vir aqui na lateral, você vai saber qual é o comprimento do ponto recomendado, e a largura do zigue-zague recomendado. Então, por exemplo, eu quero fazer o pontinho que tá aqui no código laranja, né, que é do 2 até o 10. Então, código laranja, eu vou localizar aqui, código laranja, ele tá me dando o comprimento do ponto no número 4, aqui, e a largura do zigue-zague de 3 a 5. Então, se eu quiser colocar qualquer um desses pontos aqui, eu tenho que deixar o comprimento no 4, onde ele já está, e selecionar uma largura de 3 até 5. É bem simples, é bem fácil de usar, não tem muito segredo, tá? Aqui a gente tem o seletor de tensão da linha da agulha, aqui a chavinha liga e desliga da luz. Eu acho isso uma vantagem, porque ela trabalha tanto com a luz ligada quanto desligada. As máquinas mais antigas, é um botãozinho que fica aqui atrás dessa tampa, aqui nós temos o puxa-fio, né? Esse botãozinho aqui, muita gente não sabe pra que ele serve, e eu vou falar agora. A função desse botãozinho aqui é abaixar os dentes da máquina, abaixar a serrilha, né? Pra ficar mais fácil de você fazer um serzido, de de repente você pregar um botão, porque você precisa ter os dentes isolados, ou até mesmo você bordar, tá? Essa máquina borda, essa como qualquer outra máquina de costura, ela borda, mas ela já vem com essas funções aqui, meio que pré-programadas. Então, é muito fácil, você só abaixa esse dente, abaixa e empurra ele pra frente, que ele tem uma travinha, e você vai observar aqui que os dentes empelentes, eles vão ficar baixos ou levantados. Passando aqui pra parte frontal da máquina, essa tampa aqui se chama frontal, como eu falei, o seletor de tensão da linha da agulha, aqui a gente tem o puxa-fio, que ele fica escondidinho aqui, os guias-fios, e eu quero mostrar uma regulagem que essa máquina tem, que eu acho muito interessante, a gente abre aqui, ó, a tampa do frontal, tá vendo aqui, ó, a lâmpada, não vou acender, senão vai ofuscar o vídeo. Essa regulagem aqui que eu quero mostrar pra vocês, ó, se você observar aqui, você tem o número 1, 2 e 3, e tem essa alavanquinha aqui, aqui em cima fica o zero, e essa pecinha aqui, ela tá escondendo, não dá pra ver muito bem. Então, o que que isso aqui faz? É o regulador de pressão do pé-calcador. Na máquina Singer, nas mais antigas, ele fica aqui em cima, que é um disco numerado de 0 até 8, que você vai girando, que vai fazer o pé-calcador segurar o tecido com mais pressão. Esse daqui é muito simples, é só você deslizar aqui pros níveis que você quer, você tem quatro níveis, o 0, 1, 2 e 3, e dependendo do tipo de tecido que você estiver trabalhando, você vai usar uma numeração diferente. Normalmente, eu uso aqui no número 1, eu não vejo necessidade de tirar daqui, quando eu tô trabalhando na maioria das vezes. Mas, por exemplo, essa semana, eu tô fazendo uma calça pra um cliente de um brim, e o brim é um tecido que ele resseca muito, então alguns tipos de brim podem até escorregar muito, se ele não for 100% algodão, que é o caso desse, da calça do cliente. Então, se eu usar o seletor de pressão do pé-calcador aqui no número 1, a máquina não vai ter força suficiente pra tracionar o tecido. Então, eu preciso colocar aqui pelo menos o 2. O 3, eu nunca precisei usar, eu não me lembro de nenhuma vez assim que eu precisei usar, mas, por exemplo, se você for costurar um tecido mais felpudo, mais grosso, como, por exemplo, um veludo, às vezes um plush, eu conheço como malha plush. Se você for costurar um tecido assim, que escorrega muito, é interessante você colocar aqui o seletor no número 3. Mas, em compensação, se for um tecido que cede muito, conforme você vai colocando pressão no pé-calcador, no final da costura, ele vai fazendo assim, ele vai escorregando a camada de cima, por cima da camada de baixo. E aí, o seu tecido, ele pode ceder. Mas é uma regulagem muito boa de você usar, te ajuda muito. Te ajuda muito, principalmente quando é um tecido mais rebelde. Vamos falar agora dos tipos de ponto que essa máquina faz, que são muitos, tá? Se você for considerar a idade dessa máquina, essa minha aqui, por exemplo, ela é do começo dos anos 90. Ela faz 22 tipos de ponto, e é uma máquina muito avançada. para a época dela. Vamos aqui observar o código de cores. Eu vou falar para vocês as cores correspondentes, porque devido à posição da luz, vocês não vão conseguir enxergar. Mas aqui a gente tem o verde, o amarelo, o laranja, o verde novamente, o azul escuro e o azul claro. Essas cores, como eu falei, servem para você ter facilidade na hora de você regular a máquina para ela fazer esses tipos de ponto aqui, esses diferentes tipos de ponto. Então, nós temos o caseado de quatro passos, aqui nós temos o triplo ponto elástico, aqui nós temos esses pontinhos flexíveis aqui, que ela faz, não minta, os pontos flexíveis são esses aqui, desculpa, do um até o quatro, são os pontos flexíveis. Ela faz o falso overlock, que é esse pontinho aqui, número três. Muito bom, muito bom. Eu já usei esse ponto muitas vezes, porque às vezes eu tenho overlock, mas às vezes eu tenho preguiça, confesso, eu tenho preguiça de montar a máquina overlock, porque quando eu não estou usando, eu deixo ela embrulhada, com uma capa bonitinha, para não pegar pó, e eu gosto muito, eu tenho trabalhado muito nessa máquina aqui, porque ela faz muitas coisas, então, eu não preciso levantar daqui para quase nada, é só eu mudar a regulagem, e o meu trabalho vai sair do mesmo jeito. Então, eu gosto de usar o falso overlock dela. Esses dois pontinhos aqui, o quatro e o cinco, são pontos flexíveis, que no manual diz, que são pontos próprios, para você aplicar elástico, mas eu nunca usei para essa finalidade. Do seis, até aqui o número onze, eu acho que é o grande trunfo, dessa máquina. Ela faz aqui, um pontinho decorativo, que é um barquinho, um pontinho decorativo, que é um trevo, um pontinho decorativo, que é um cachorrinho, uma florzinha, um peixinho, e uma borboleta. Depois, mais para frente no vídeo, eu vou demonstrar, esses pontinhos para vocês, são bem bonitinhos, tá? Agora, aqui, incluindo a borboletinha, que eu falei, do onze até o dezoito, são pontinhos decorativos, então, aqui você tem o festonê, você tem o dominó, você tem o balonê, são esses pontinhos aqui, que a máquina Singer também faz, aquela máquina que tem os discos. O número dezenove, é o triplo zigue-zague elástico, o número vinte, é ponto de costura invisível, o vinte e um, é a costura reta comum, e o vinte e dois, é o zigue-zague comum. Ou seja, é uma máquina muito completa. E como é que a gente faz, para a gente mudar, esses pontos? Muita gente tem essa dificuldade. O sistema dessa máquina, ele é um sistema muito avançado, porém, muito frágil. Aqui dentro, nessa tampa, existe uma peça, que se chama Camis. Ela é muito, muito, muito assim, delicadinha. Então, para você operar, essa peça, você vai fazer o seguinte, você vai, com a mão esquerda, abaixar, esse botão aqui, você aperta ele, até o final, e com a mão direita, você vai manusear, esse seletor aqui. Está vendo? Aqui você vai ver, que tem um seletorzinho vermelho, que ele se mexe, conforme eu vou girando. Eu posso, por exemplo, eu quero costurar, com o ponto número seis, que é o barquinho. Então, eu vou trazer, o seletor, ele vai ficar sempre, aqui na costura reta. Então, eu vou trazer ele, aqui, até o número seis, e eu solto, esse botão. E aí, eu vou regular a máquina, para fazer esse ponto. Quando eu quiser voltar, para a costura reta, eu aperto o botão novamente, e vou girando o seletor, até colocar aqui, na costura reta. Essa regra, ela só não vale, se você quiser fazer, a casinha de botão. Porque ela tem aqui, o caseado de quatro passos, então, você vai fazer aqui, primeiro o lado, que é o A, que é a mosca da casa, que a gente fala, e você costura. Para ela passar, do A para o B, você tem que, apertar, o botão aqui em cima. Está vendo? Aqui o seletorzinho, o cursorzinho lá atrás, passou para a letra B. Você vai fazer, uma lateral da casa. Aí, para você fazer, a mosca da casa, a outra mosca, oposta à primeira, você aperta de novo, ela passou para a letra C. E para você finalizar a casa, você vai apertar novamente, ele vai pular, para a letra D. E aí, você faz os quatro lados da casa. Se você quiser começar novamente, você aperta, vem aqui, coloca na letra A. E assim vai, ela vai fazendo. Eu acho muito fácil, trabalhar com esse sistema. Eu acho muito prático, porque uma grande desvantagem, que as máquinas da Singer tem, as máquinas antigas, aquelas que trabalham com os discos, é que elas não fazem, por exemplo, pontos flexíveis, com exceção da 270, a Facilita Flexi Ponto, Bobina Mágica. Essas máquinas, elas têm os discos, que fazem os pontos flexíveis. Mas, se você perde aquele disco, que é muito fácil perder, inclusive, a sua máquina não tem mais aquela função. Então, eu acho isso uma grande desvantagem da Singer, e uma vantagem da Eugene, porque o sistema, ele está todo aqui dentro dessa peça, e não tem como você perder, e consequentemente, a sua máquina não vai deixar, de funcionar por conta disso. Vamos falar aqui, rapidamente, sobre o enchedor de bobina. Essa máquina, ela trabalha com a bobina alta, aqui. Então, esse é o enchedor de bobina. Quando você quiser, acionar o mecanismo do enchedor de bobina, você vai, primeiro de tudo, vai colocar a sua linha aqui atrás, num dos pinos porta-retroz. Aqui, você vai observar, observar que você tem que puxar a linha, fazer ela entrar aqui no primeiro guia-fio, e aqui você tem uma molinha, está vendo? É uma molinha, que ela serve justamente para encher a bobina. Então, você vai vir, vai dar uma volta completa nessa molinha, e vai passar por um outro guia-fio que tem aqui, trazendo de volta para cá. E aí, para você encher a sua bobina, é muito fácil, você vai pegar a bobina vazia, você vai passar a linha no furinho que ela tem, assim, de dentro para fora, está vendo? E vai colocar ela aqui. Você vem com a mão esquerda, você segura o volante, com a mão direita, você solta uma trava que ele tem aqui, e aí você vai pisar para encher a sua bobina. Não é necessário, tem que acionar o enchedor, esqueci. Não é necessário, igual eu já vi a Luna fazendo, ficar movimentando a linha para cima e para baixo. não precisa, porque a própria linha, vocês vão ver que ela vai subir e descer. Você enche um pouquinho aqui, igual eu fiz, vem aqui, corta essa ponta de linha, que ela não é mais necessária, e vocês vão ver que a linha vai subir e descer. quando você já achar que é o suficiente de linha na sua máquina, você não precisa esperar ela encher toda, porque conforme ela for enchendo, vai chegar uma hora que o eixo vai parar de rodar, e você sabe que já é a hora de você tirar. você vem aqui, corta, desarma ele aqui, e a sua bobina já está pronta para trabalhar. Como eu falei, essa máquina usa bobina alta, então a caixa de bobina dela é desse modelo aqui. está vendo só? Essa aqui. E nós vamos fazer agora a passagem de linha, e vamos fazer a demonstração dos pontos. Vamos então começar pela linha da bobina, eu vou colocar a minha bobina aqui dentro, da caixa de bobina, e vou puxar um pedaço de mais ou menos uns 10 centímetros de linha. observa aqui, que a caixa da bobina tem um rasgo, a linha tem que entrar por esse rasgo, e passar por baixo dessa molinha. Você tem que puxar a linha aqui, e você tem que sentir que ela está tensionada. Vou aqui, vou colocar normalmente na minha máquina. A gente sempre começa colocando a linha pela parte da bobina, porque é sempre mais fácil. Vou usar essa linha lilás aqui, para facilitar a visualização. Então, posso colocar ela aqui, e venho passando. Atenção. Vou passando a linha. Aqui, e nós vamos colocar na agulha. É muito fácil fazer a passagem da linha dessa máquina. Eu vou mostrar novamente por outro ângulo, para que você não fique com nenhuma dúvida. Então, vamos lá. Eu vou passar a minha linha por esse primeiro guia-fio, e você observa que logo aqui, nesse guia-fio, eu tenho uma chapinha metálica. Então, eu vou segurando a linha com a mão direita, e com a mão esquerda, eu vou trazer ela para frente, e eu vou forçar ela para baixo, ela vai fazer um barulhinho tipo um clique. Observe só. Viu? Deve ter saído bem fraquinho aí no vídeo. Agora aqui, eu vou descer, lembrando que para passar a linha, o pé-calcador deve estar levantado. Vou descer aqui, vou descer aqui por dentro dos discos do tensor, vou passar por baixo desse guia-fio, por dentro desse outro guia-fio, e agora eu vou passar no estica-fio. Ele tem uma abertura na parte de trás, é só você vir aqui e fazer isso. Só isso, não tem segredo nenhum. Agora aqui, desce novamente, passo nesse guia-fio que tem aqui embaixo, e depois na agulha, aqui de um ângulo mais aproximado. Observa só que esse guia-fio, ele tem uma forma de espiral. Eu vou dar uma, duas voltas, no sentido anti-horário, depois existe mais um guia-fio em cima da agulha, eu só faço a linha passar por trás dele, e por último a agulha. Eu gosto de passar a linha na agulha sempre com o pé-calcador fora do lugar, igual eu fiz aqui, vocês viram que eu tirei ele, porque eu acho mais fácil, porque ele me rouba muito espaço. Se você tiver dificuldade de colocar a linha na agulha, você corta na diagonal, porque aí ela vai entrar bem facinho. Assim, você vem, você corta ela meio assim, diagonal 45 graus, que aí ela vai encaixar bem facinho. Vamos agora pegar a linha da parte de baixo, linha já passada, aqui. Vamos começar fazendo uma demonstração dos pontos da máquina. Eu estou usando uma linha lilás na parte de cima, uma linha azul clara na parte de baixo. Eu acho o ponto dessa máquina muito bonito, devo dizer. Não é porque é minha não, tá? Mas eu vou fazer aqui uma demonstração do ponto reto, só para você ver. Aqui. Vamos lá. Não vou acender a luzinha, porque senão ofusca muito o vídeo. Vamos lá. Aqui o retrocesso. Vou trabalhar com uma velocidade média, que é a velocidade que eu costumo trabalhar, não costumo ir muito rápido. Vamos lá. Na hora. Pronto. Aqui a gente tem uma demonstração do ponto reto. Aqui. Eu acho muito bonito esse ponto dela, um pontinho reto. Vamos fazer agora um zigue-zague. novamente, um zigue-zague não precisa ser muito grande. Vamos começar aqui com uma largura média, depois nós passamos para uma largura maior. Aqui, veja só. O ponto dessa máquina é realmente muito bom. Muito bom. E é um caso raro, essa máquina, ela consegue deixar o ponto zigue-zague bonito, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Eu estou usando uma agulha 14, estou colocando aqui o tensor da linha da agulha no 4,5, comprimento no 2, e largura do zigue-zague no 3. E veja só. Aqui o 3 é esse, esse aqui é o 5, porque no meio do caminho eu selecionei a alavanquinha mais para um número maior. E esse é o resultado. Vamos explorar o zigue-zague 3 pontinhos que ela faz, que também é muito bonito. Então, para eu mudar aqui o ponto, eu vou proceder conforme eu havia ensinado no começo do vídeo. O zigue-zague 3 pontinhos é o número 19. Vou colocar a largura no 5. Vou reduzir um pouquinho o comprimento do ponto. E vamos ver aqui. Estou trabalhando no 1,5. Vou colocar no 2 agora. Veja só. Esse aqui é o ponto que muita gente usa para costurar elástico. É o ponto que eu gosto de usar, inclusive, nos vídeos recentes que eu subi no canal, onde eu ensino a costurar elástico. Eu uso muito esse ponto. Gosto muito de trabalhar com ele. Se você tem uma máquina que trabalha com esse tipo de ponto, eu recomendo que você use. Os demais pontos decorativos, eu vou fazer aqui uma breve demonstração para o vídeo não ficar muito cansativo, muito longo. E depois nós vamos passar para os pontos flexíveis, que eu acredito que é o grande trunfo dessa máquina. Então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui o número 18. pontinho cheio, largura do zigue-zague no máximo. Vamos ver aqui, rapidinho, antes da gente continuar. Veja só. Esse aqui de cima é o número 18. Esse aqui. eu tenho no manual da máquina, eu tenho o manual dela que consta o nome dos pontos, mas agora eu não vou lembrar de cabeça. Esse é o número 17. Esse aqui de cima. O balonezinho. Bem bonitinho, você olha de longe assim, o desenho aparece mais. Esse aqui é o número 16. Eu fiz ele mais abertinho, mas se você quiser, você pode fazer ele mais fechado. aqui o número 16. O número 15, que é um pontinho seto, de longe o desenho aparece mais. Vamos fazer aqui o número 14. Assim já está bom, só para a gente ver o desenho. Veja só. Esse daqui é o número 14. Esse. Ó, de longe o desenho aparece mais. Aqui é o festonê. Muito bonito o festonê. A gente usa muito para fazer acabamento de bordado. Gosto muito desse ponto. Esse aqui é o número 12. Vamos fazer agora o número 11. O número 11, muita gente vai gostar porque é uma borboleta. Eu acho que muita gente vai ficar encantado. Ele é um desenho de uma borboleta. Vamos lá. A última. Só para a gente ver. Veja só. Aqui é a borboletinha. De longe o desenho aparece mais. Eu podia ter feito ela um pouquinho mais fechada. Aqui nós temos um peixinho. Está vendo? Ela faz um peixinho. Ela faz a florzinha. Aqui. Veja só que beleza. Ela faz também o barquinho, o cachorrinho, e o trevo de quatro folhas. E o trevo de quatro folhas. e aqui você pode ver a casinha de botão que ela faz eu gosto muito desse desse tipo de casa porque como ela é feita com esse pezinho aqui próprio aí ela vai ficar sempre bonitinha aqui você pode ver os tipos de ponto que ela faz eu mudei a cor da linha para ficar mais visível aqui a gente tem o peixinho a florzinha aqui a borboletinha consegui fazer ela deixar de ser um morcego virar uma borboleta a gente tem aqui o pontinho para pregar elásticos pontinhos flexíveis esse daqui é o ponto falso overlock tá vendo só e é interessante você ver que é um ponto overlock que não corta o tecido tá então não tem essa ilusão de que ela corta o tecido aqui nós temos os outros pontinhos flexíveis aqui o zigue-zague elástico gosto muito desses pontos aqui foi uma casa que eu tentei fazer que não deu certo porque eu não tinha visto que a linha tinha acabado aí ela embolou na parte de baixo eu tive que desmanchar mas essa daqui ela deu certo ela fica bem bonitinha então aqui um resuminho dos pontos que ela faz os pontinhos decorativos tá vendo só o barquinho trevinho esse aqui é muito bonito que é o cachorrinho quando eu comprei essa máquina eu fiquei fascinado por ela fazer fazer todos esses pontos eu achei o máximo aí eu lembro que isso foi uma das coisas que mais pesou para eu decidir por comprar essa máquina uma grande vantagem que eu acho que essa máquina tem é o fato dela aguentar trabalhar com bastante tecido pesado eu já tive casos em que eu precisei costurar uma calça jeans antiga que eu usei agulha 18 eu quebrei agulha inclusive porque a calça era muito grossa e a máquina aguentou costurar numa boa então ela é uma máquina que ela aguenta bastante trabalhar com serviço pesado as peças internas dela praticamente todas são de metal então ela dificilmente vai ter algum serviço que ela não vai aguentar fazer eu recomendo muito eu acho ela uma máquina muito completa gosto muito da qualidade do ponto dela é uma máquina que eu acho que ela é rápida a velocidade dela ela chega muito próximo de uma máquina sem industrial agora ela tem uma grande grande desvantagem que eu não gosto é eu já percebi que se eu passar o dia inteiro trabalhando com ela por exemplo se eu vou de manhã até a noite quando chega a noite que o óleo da lançadeira começa a secar o ponto começa a falhar porque ela é uma máquina que devido ela ter as peças todas de metal ela precisa ser lubrificada com mais frequência então se você por exemplo trabalha todos os dias e o dia dia inteiro você precisa lubrificar ela todos os dias inclusive isso vem escrito no manual de instruções dessa máquina tem essa informação muito clara aqui vou mostrar rapidamente o manual para você esse manual dela é muito bom muito completo a esse daqui é o camis ó a pecinha que eu havia mostrado lá no começo tá vendo eu não vou precisar nem abrir a máquina o camis é a peça que você tira aqui a tampa de cima da máquina é essa engrenagem esse mecanismo que tem aqui parece uma engrenagem de uma nave espacial então se você não lubrifica sua máquina com frequência aqui ensinando abordar as regulagens que a gente faz se você não lubrifica sua máquina com frequência o ponto dela vai tender a fazer a falhar isso eu acho que é a única desvantagem dela de fato eu não tem nada assim que eu não gosto e tem alguma coisa assim que eu falo nossa isso aqui realmente me faz não querer comprar essa máquina aqui a gente tem os tipos de ponto ó tá vendo os pontos que eu não sabia falar o nome aqui ele está me mostrando o ponto falso overlock é o número 3 esse daqui que eu mostrei para vocês ó falso decoração overlock decoração iate decoração trevo decoração cachorro é muito bom essa máquina o manualzinho dela é muito bom se você de repente tá na dúvida se você deveria não deveria comprar eu recomendo você a comprar essa máquina você encontra ela aí com preços razoáveis tá aí na faixa mais ou menos de 500 reais se ela tiver bonitinha igual essa minha aqui a única coisa que eu não gostei é que durante o transporte ela sofreu um acidente aí descascou a tinta em alguns lugares mas fora isso ela tá novinha então eu recomendo você comprar essa máquina acho que é um excelente investimento pode comprar sem medo porque se você não tem condições de comprar uma máquina industrial essa máquina que com certeza vai te atender ela vai dar conta de fazer muita coisa aí na sua casa no seu ateliê e eu tenho certeza que você vai gostar eu espero que você tenha gostado desse vídeo não deixe de me seguir de curtir de dar o seu joinha se inscrever no canal e não deixe de acompanhar na semana que vem que nós nós vamos cortar e montar uma calça juntos um abraço e até lá